Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô feliz. Acabei de comprar a televisão da mãe. Como eu escrevi pra vocês na postagem, pra ficar no segredo, né, que eu ia comprar uma televisão pra mãe, só não consegui achar na promoção, gente do céu. Faz três dias que eu tô caçando a promoção, caçando a promoção, e não achei. Eu usei o dinheiro da minha cadeira, que eu ia comprar uma cadeira confortável pra mim, pra eu poder editar vídeo, mas peguei esse dinheiro, juntei com o mais um pouquinho que tava guardado pra poder comprar uma televisão pra mãe. Porque a mãe viu a minha, a mãe adorou, a mãe falava, ai, televisão bonita, um dia eu quero ter uma dessa também, a mãe falou assim, ai, eu queria pendurar na parede, daí tem hora que a mãe fala assim, ai, não, eu vi uma estante que combina com essa televisão, daí eu pensei, ai, meu Deus do céu, quem sentou cinco anos numa cadeira seca, senta a mão um pouco, né, fubá? É o importante que a mãe fique feliz. Então eu comprei uma televisão igualzinha a minha, que é pra mãe não ficar colocando defeito depois, que a mãe é capaz. Pra mim, se for igual, ela não tem o que falar, né? Ai, fubá, tô louco de feliz de poder dar o presente pra ela. E também não pude esperar a promoção, porque tá chegando no dia do aniversário dela, só ficar esperando promoção, esperando promoção, daí não dá tempo de entregar antes do aniversário. Então agora falta duas semanas pro aniversário dela, então dá tempo de chegar essa televisão, né? Gente, então vamos acompanhando. Mas eu gostaria que vocês se inscrevessem, fubá, não esteja assistindo aqui de clandestino, que coisa mais feia do mundo. Não seja o coração peludo, não faça o negócio desse pra mim. Eu vou dar um presente pra mãe, colocando vocês pra acompanhar, mas precisa estar todo mundo inscrito. Aperte o joinha também, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo, daí ele chama mais gente. Isso é importantíssimo, joinha. E aperta o sininho pro YouTube tá avisando vocês quando tiver vídeo novo. Então vamos acompanhando, fubá. A hora que chegar a televisão, a hora que tiver alguma novidade, eu já conto aqui pros vocês em bocas pequenas. Ó, gente, acabou de chegar aqui uma caixinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Também é do presente da mãe. Que como a mãe não enxerga direito, eu comprei esse controle remoto aqui, ó. É um controle remoto, gente, que ele entende a fala da pessoa. Por exemplo, a pessoa fala assim, Rede Globo. Daí o controle manda a televisão pra Rede Globo. Ela fala SBT. O controle leva pro SBT. Comprei esse daqui porque a mãe não enxerga direito e essa televisão de assistir as coisas no YouTube, essas coisas, né? Precisa ficar escrevendo, daí a mãe ia sofrer. Mas com esse aqui ela não sofre, não. Daí esse aqui ela só fala e o controle vai pra onde que ela quer. Daí já fica mais confortável pra mãe tá assistindo televisão também, né? Tá escrito que aqui é um controle mágico. Devia fazer sumir as contas da gente, né? E a parte boa também desse controle, gente, é que se você só aponta pra televisão assim, ó. Se você apontar pra cima, vai pra cima, pra baixo, pra baixo. É como se fosse... Como que eu posso dizer? Pega e você chacoaia ele assim, ó. Cadê, meu Deus? Tô passando vergonha, não pareceu. Tá vendo? Vou filmar aquela setinha lá, ó. Ela segue aonde que eu mando o controle remoto. Ela só aponta onde que ela quer, clica lá e já começa a passar. Olha que chique, fubá do céu. Tomara que a mãe não passe pereré. Ai, eu tô feliz aqui, gente. Agora é umas seis e meia da manhã. Acordei pra editar vídeo pra vocês e acabei de receber uma mensagem dizendo que a televisão da mãe vai ser entregue hoje. Ai, que delícia! Eu achei que ia demorar uns dez dias ainda. Eu tava até preocupado se ia dar tempo de chegar essa televisão antes do aniversário da mãe, né? Ai, tá chegando a televisão, gente. A hora que chegar eu mostro pra vocês. Acabou de chegar a televisão da mãe aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Não a televisão, né, gente? Vou mostrar a caixa, ó. É igualzinha a minha. Fica pra não ter briga, né? Tanto ela querer a minha quanto eu querer a dela. Pode acontecer. A mãe vai ficar louca de feliz. Solta duas semanas pro aniversário dela ainda. Ai, não vejo a hora de entregar, gente do céu. Tô com vontade de entregar agora, mas não pode, né? Tem que esperar. Tem que esconder também, porque se a mãe entrar aqui em casa e olhar, bater os olhos ela vai querer saber do que se trata. Porque a mãe é louca de curiosa. E se ela não pegar uma faca e abrir aqui, ó? A mãe é capaz. Tô na loja agora aqui que eu vim pegar o papel de presente pra embrulhar a televisão, gente. Esse é o maior que eu achei aqui, ó. Na loja um abacaxi. Olha que bonito, gente. Aquele abacaxi de antigamente deu até vontade de levar, mas depois a gente leva e só fica de enfeite, né? Não usa. Eu vou ter que ir lá ainda achar o papel de presente. Então, vamos ver qual que é o mais bonito pra levar pra mãe. Olha, tem esse daqui, ó. Tem esse também. Olha que bonito esse. Tem esse daqui. Tem vários aqui. Vamos ver qual que eu vou escolher. Olha, peguei esse papel de presente lá. Eu gostei dessa cor, gente. Vocês gostaram? Eu achei bonitinho. Na verdade, esse papel de presente, quem deu foi a loja da Celiana aqui na minha cidade. O abacaxi também é da loja dela. Então, se vocês quiserem ver um monte de as coisas, vocês vão lá, Fubá. A Celiana deu esse papel bonito, deu esse lacinho e coisa mais linda também pra pôr no presente da mãe. E uma fita também, né? Que eu não vou grudar caminho. É muito grande não, Fubá. De ser ontem a mãe veio aqui em casa, eu fiquei com medo da mãe entrar no quarto, que tava lá no quarto esticado na televisão. Eu falei, se ela entrar, o que eu vou falar? A sorte que a mãe não entrou, porque a mãe é dessa. Ela chega aqui em casa, ela puxa a quarto, ela abre porta, ela abre gafeta, ela olha tudo o que tá acontecendo. Louca de curiosa, né? Não, tomara que dê certo aqui. Quem já trabalhou em loja, sabe engolhar, né? Ai, a fita já virou um olho. Ai, meu Deus. Eu não tô muito acostumado a fazer essas coisas. Ai, como que faz? Tem que enrolar por aqui. Olha, já quase estraga a televisão da mãe antes de dar. Agora vai dar certo, Fubá. Vou enrolar e vou trazer aqui. Aqui que corta. Ai, não consegui cortar reto certinho, igual a turma da loja. Quero ver pra levar essa televisão desse tamanho lá na casa da mãe. A gente que não tem em casa, já viu, né? Esse lado aqui tá feito. Ai, que bonitinho. Deixa eu fazer esse lado aqui agora. Ai, meu Deus. Tô achando que não vai dar. Ai, não. Vai ter que dar. Tô com medo de fartar papel ainda. A loja já tá colando torto. Tô falando. Já colei torto aqui. Ai, socorro. Não, agora vai dar certo. A mãe nem vai perceber que foi eu que embruei. Vai achar que foi uma pessoa que trabalha 10 anos a fio numa loja. Agora vai fazer a dobra aqui do lado, né? Fica bem bonito. Ai, então as mulheres de loja que embruem as coisas tão rapidinho. Eu tô aqui faz uma eternidade. Mas também é o serviço delas, né? Se não prestar pra embruear um presente, vai fazer o quê? Pronto, o lado tá feito aqui. Agora tem que... A pior é que tem que emendar papel que o lado do outro lado não deu. Quer ver eu mostrar pra vocês? Aí, ó. Ficou sobrando. Quer dizer, ficou fartando. Já tá ficando louco de bonito, né? Ai, consegui arrumar a beirinha aqui. Ninguém disse. Pronto, o fubá tá embrueado aqui, ó. Que grandão. A televisão já tá pronta. Agora tem que emburear também o controle remoto. Ai, canseira. Parece que eu fumei uma carteira de cigarro pra fazer isso. E olha que eu nem fumo, gente. Tá quase, tá quase. Agora tá faltando só do lado. Bem bonitinho. Pra mãe pensar que é a turma da loja, né? Ai, eu esqueci que lado que é a televisão de cabeça pra baixo. Ah, agora vai assim. Não vai na forma. Olha que belezinha. O fubá também ficou. Agora eu vou grudar aqui em cima. Assim meio de fianco, né? E agora eu lasci, fubá. Pronto, meu Deus. Tá embrueado o presente da mãe. A mãe vai ficar louca de feliz. Deixa eu mostrar pra vocês de longe agora. Ah lá, ó. Ficou desse jeito, fubá. Ai, agora tem que tomar cuidado pra mãe não vir aqui em casa. A mãe vir aqui em casa. Aí eu vou ter que esconder numa trouxa de roupa isso. Colocar o cobertor por cima pra mãe poder não ver. A mãe vai ficar louca de feliz. O rosto dela vai ser o Datena falando desgraça. Que ela torce esse programa assim, né? Quanto mais pior a notícia, mais a mãe tá lá assim, ó. Querendo saber. Não, mentira. Ela gosta de assistir também o caso de família. Principalmente quando dá briga. Ela gosta de ver a Regina Rocha. Regina Rocha, ó. A Cristina Rocha doida. Lá, quanto mais braba a Cristina Rocha fica, mais a mãe dá risada. Gente, chegou o dia do aniversário da mãe. Ai, meu Deus do céu. Papai Noel descia na terra e não... Descia na terra, que vem mora na lua, né? Descia na terra e não chegava o dia logo. Ó, tá aqui o presente, ó. A sorte que o Carlos tá aqui em casa, ele vai ajudar eu barbear até lá. Ai, meu Deus. Olha a paita da caixona, gente. Que céu. Mas vou levar, né? porque a mãe merece. Ai, que céu, meu Deus do céu. Vai derreter a televisão pro meio do caminho. Ai, agora vamos que vamos levar, então. Subir a ladeira. Olha o tamanho da ladeira, meu Deus do céu. Mas eu vou conseguir levar. Ai, já chegou aqui. Feliz aniversário, mãe. Meio braço e eu... Eu te amo. Eu também te amo, sim. Abre, então, o presente. Fale alto pra todo mundo escutar. Se o senhor tá falando a emoção da senhora. Ai, que tremideira, mano. Trazer na rua isso aí. Ó, a minha que é pra não ter briga, não falar que um é melhor que a outra. Essa é a televisão. Gostei com aquela parede lá. Aí, ó, outro aqui. É, mas esse é o presente. Ué, conforme a idade, é o tanto de presente que vai ganhando. Esse aí é aquele controle de rebota que fala, que eu falei pro senhor. Fala? É. Chique no último. Deus te abençoe. Amém, mãe. Deus te abençoe. Todo mundo do canal também. É, então. Ó, a assadeirada de carne que a mãe fez pra comemorar, olha. Quantos anos do senhor tá fazendo, mãe? Dezoito. É igual eu. Dezoito anos certinho. É, certinho. Ai, eu falo, dia do céu. Nós só faz dezoito aqui em casa. Olha que delícia, assadeirada. E o senhor tá bebendo, é água? É tequila. Ai, tequila da onde? Não tô sabendo que o senhor tem tequila em casa. Tequila é que é cerveja. Meu Deus do céu. Não ia ser cuspindo grosso hoje. Obrigado. Vou agradecer a Deus. A mãe tomou muita tequila, gente. É uma situação com a mãe, tá? Então, um zóio pra cada lado. Tanto tequila aqui. Olha lá. Agora ela vai deitar um pouco, vai dormir. Hora que ela acordar, se ela lembrar que ela tem o televisão aqui. Daí ela vai mexer, tá bom? Gente, eu vim despedindo o senhor aqui em casa porque a mãe não tava muito quarenta. Vocês viram, né? Ela misturou as coisas lá e não era nem tequila. Era pinga, era aquela zoncinha mesmo. Tá achando que porque é aniversário o mundo pode acabar em cana, né? Tá lá a mãe deitada, coitada. Eu não sabia nem como falar isso pra gente, mas eu preciso agradecer e agradecer do fundo do coração mesmo. Porque vocês não imaginam o quanto que eu fiquei feliz de poder ter dado a televisão pra mãe. E eu não importo de sentar na cadeira seca, essa mãe tá assistindo a televisão que ela gosta. Porque a hora que ela bater o zóio na minha, pumbá do céu, ela falou, Nossa, que bonita! E eu sempre quis ter uma dessa. E qualquer coisa eu compro uma boia de morroida, coloco aqui debaixo, sento na minha cadeira seca e sento feliz, pumbá do céu. Porque o importante é a mãe tá lá feliz e eu fiquei muito feliz de poder ter dado esse presente pra ela. Mas esse presente só foi possível graças ao seis, pumbá. Eu não consigo imaginar na minha vida que eu ia conseguir dar uma televisão assim pra mãe se eu trabalhasse nos empregos que eu já tinha antigamente. Porque não sobrava dinheiro. E agora eu consegui juntar o dinheiro e comprei e tô logo de feliz por causa disso, gente. Muito obrigado, meu, do fundo do coração. Na verdade eu só entreguei a televisão pra mãe, foi os seis que deram de presente. Cada um dos seis que assistiram uma propaganda, cada um dos seis que mostrou o vídeo pra outra pessoa, cada um dos seis que assistiu os vídeos meus, cada um dos seis que ajudam da maneira que puder, gente. Porque a melhor maneira de ajudar é vocês assistindo o vídeo e trazendo gente pro canal. O canal crescendo, que daí eu posso fazer essas coisas. Então muito obrigado, meu, de coração. Hoje é um dia muito feliz pra mim, gente do céu. Porque vocês ajudaram a dar um presente pra mãe, um presente que ela queria muito. E a hora que ela acordar, ela vai ver a televisão e ela vai cair em si. Porque eu acho que ela não tá muito acreditando que ela ganhou a televisão ainda. Ela deve estar pensando que é um vareio dela na cabeça, né? Vai saber. Mas obrigado, meu, de dói. Não ia vencer. Quantas vezes eu falasse obrigado aqui nesse vídeo pra poder agradecer a vocês? Aqui em parte tem playlist, dê uma olhada quem puder. Aqui do lado tem dois vídeos que assistem, assistam dos dois. Traga mais gente aqui pro canal quando puder. Muito obrigado por assistir até aqui. E sorria bastante, fubá do céu. Sorria sempre, porque hoje eu quero compartilhar do meu sorriso de felicidade ter dado um presente pra mãe graças a vocês. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.